E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, tudo pela fama. Mas antes, bora de likezinho logo agora no começo, comentar bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no insta, arroba playlook pra ficar por dentro de tudo, me segue nas outras redes sociais também, beleza? Entra no nosso servidor do Discord e torne seu membro aqui do canal, tá bom? Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Bora jogar! Gente, quase 11 da matina, Julie ainda tá dormindo, tudo bem porque ela foi dormir bem tarde. A gente recebeu 1.800 com os nossos vídeos e apareceu aqui um jobs pra gente fazer. Vamos ler ele aqui rapidão? Opa, Julie! A Associação de Pesca Esportiva está procurando uma celebridade para ajudar a promover a campanha Nenhum Peixe Abandonado, que tem o objetivo de apresentar a saudável prática de pesca à juventude. Complete uma das seguintes opções nas próximas 24 horas para cumprir esse contrato. Use a estação de vídeo para enviar qualquer filmagem que tiver capturado. Nossa agência de propaganda irá editar a filmagem pra aparecer que você está pescando e enviará o pagamento pelo uso da sua imagem. Pegue um drone e vá para o ponto de pesca mais próximo. Use o drone para gravar algumas cenas de ação autênticas enquanto pesca. Se enviar um vídeo de pescaria, seu pagamento será ainda maior. Olha, com o bug do drone vai ser um pouco difícil, né? Mas, ah, eu vou tentar. Eu vou tentar. Olha aqui todos os nossos vídeos lendo. Hoje é Love Day 263. Epa, parece que tem um vídeo viralizando aqui, hein? Gostei, gostei. E falando em vídeo, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma... Ah, apareceu... Ó, gente, que loucura. O drone azul apareceu aqui. O drone azul simplesmente apareceu aqui nessa sala. Você vê que loucura? O rosa sumiu do inventário? O rosa segue aqui. Gente, eu vou manter desse jeito. Ele aparecendo, desaparecendo, indo, voltando e por aí vai, tá? Porque... Ah, e eu não tenho muito o que fazer. O que eu quero fazer aqui é publicar atualizações, tá? Responder comentários. Eu queria responder também vídeos antigos. Apesar que eu só posso fazer uma dessas ações, né? Por dia. Promover vídeos antigos. Quero que dê bom meus vídeos antigos também. Hoje, nossa blogueirinha faz nivers, tá? Hoje é aniversário dela. Hoje é dia de show de talentos. A gente pode dar uma passada. Nossa, mas aí eu preciso encontrar esse The Bling Rose Chapel. Tá. Mas tem um show de talentos? Posso ir lá. Enfim, tentar cantar, tocar, alguma coisa do tipo. Tem também festival romântico. Poderia dar uma passada por lá também. Pra ver se vai que encontrou alguém especial. Ou não. Que aqui, no festival romântico, é bom que eu tentar já ir com o famosão. Porque como vai estar tudo na aura romântica e tal. Chá de sakura, chá de sakura, chá de sakura, flores, guru romântico. A gente pode tentar engatar um namoro real oficial com alguém que seja pelo menos cinco estrelas. Tem gente a mais que isso? Tem gente a mais que isso? Não tem. Ou seja, eu quero namorar uma pessoa que seja cinco estrelas. Que tenha o máximo de estrelas. E talvez o festival romântico seja o único local que vá fazer eu conseguir esse feito de uma maneira mais simples que o comum. Tá? Mas Luke, você por acaso conhece alguém com cinco estrelas? Gente, eu conheço o marido da Octavia. A gente tem um relacionamento com ele. Olha, eu só consigo responder. Não consigo fazer mais de uma daquelas ações não no PC. Tem um relacionamento romântico com ele. Mas é esse ponto. Não tem amizade, né? Eita, estamos recebendo mensagem aqui. É a Julie? Não acredito. É mesmo? Ganhei o dia por sua causa. Tchau. Tá bom, ô Maxwell. Obrigado pela mensagem, viu? Pelo menos não é xingando. Enfim, eu consigo chamar ele pro lote atual. Mas o que eu vou fazer? Eu vou bater papo com ele. Será que eu consigo tirar selfie já com ele? Porque tirando a selfie a gente já mete aquele doido. Será? O Naoki, gente, ele não tomou... Ele não fez a comida que eu pedi pra fazer, tá? Ele foi embora. Ele vazou. Sem problemas. Eu mesmo faço a minha comidinha. Vou tentar gravar. Vou iniciar uma gravação ou iniciar uma transmissão? Vou iniciar uma transmissão. Tá? Será que eu consigo, tipo, gravar com um drone? E fazer transmissão com o outro? Acho que não. Ó, ligou o drone. Ligou o drone. Tá. Eu vou servir meu almoço aqui. Vamos comer uma saladinha verde menina surubom, né? Comidinhas da terra. Vegana. Né? Pelo menos pra tirar uma foto tem que ser vegana, bonitinha. Eu confesso que eu fiquei na curiosidade pra saber se eu consigo gravar com um e ao vivo com o outro, viu? Mas é que já tá tão bugado. Eu vou bugar mais ainda tudo, né? Gravação da vizinhança. Iniciar gravação de... Olha, eu posso mandar gravar outra pessoa. Ah, é. Eu não consigo. Eu posso colocar pra iniciar uma gravação da vizinhança. Vou clicar, então. Enquanto um me grava, o outro grava a vizinhança. Mostrando a rua da minha casa. Enfim. Bem falta de privacidade isso postar na internet, porque... Se já tem gente doida mandando umas mensagens, imagina se vem uns doidos batendo na sua porta. Olha, a salada verde dela é excelente! Pra tirar uma foto, ó. Ó, gente, eu consigo botar um drone pra... 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 Pra gravar a vizinhança, enquanto o outro me filma ao vivo. Olha. Caraca, se eu tiver um terceiro drone, eu posso botar o terceiro drone pra filmar alguém. Nossa, aí eu teria muitos vídeos de uma vez. Mas aí esse drone, ele vai e depois ele volta? Espero que sim. Vou mandar um SMS feliz aqui pra ele. Vou enviar um SMS normal. E vou bater papo. É porque assim, a chance de a gente ser rejeitado pelo telefone e SMS é pouco. Então... Opa! Para tudo! Para tudo! Eu concordo, Julio. Está um dia lindo. Vamos sair e aproveitar. Cafeteria Wakabamori Tea House. Mano, eu quero ir. Mas e meu drone que tá filmando a vizinhança? Eu vou perder ele. Mas eu não posso perder essa oportunidade. Tudo bem, o drone, ele tá sempre perdido por aí. Agora, essa oportunidade a gente só tem uma vez. Vamos! Meu Deus, ele me trouxe pra bem longe. Pra muito longe, né, Thorne? Calma. Eu consigo conversar com você normalmente? Dar autógrafo? Tentar fazer a apresentação? Esse que é o problema. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. Eu consigo tirar foto com ele? Tirar foto com... Ai, tá vendo? É isso que me pega. Eu vou ter que ficar babando ovo. Babando ovo. Babando ovo. Na verdade, eu preciso me apresentar pra ele. Que até agora eu não consegui. Tipo, de uma maneira comum. E a gente conversa por SMS. A gente faz o oba-oba no armário. Sim, mas pessoalmente a gente trava. E a gente precisa destravar. E aí? Você não vem fazer eu passar vergonha não, viu, homem? Eu vou meter muito louco. E eu vou dar um autógrafo pra ele. Ele vai recusar meu autógrafo. Ele não vai não. Ele não vai não. Meu Deus. Olha só. Sabe qual que é o nome disso, galera? Confiança. Ela tá aqui toda se cagando. Mas ela finge que tá aqui, ó. Tudo normal. A coisa mais comum do mundo. E vai e dá um autógrafo pra ele. Sendo que ele é mil vezes mais famoso que ela. Perguntar sobre proteção. Mano, eu vou perguntar. É o que tá aparecendo aqui pra perguntar. Então eu vou perguntar. Tá, ó. Eu só consigo dar o autógrafo pedindo abraço e tal. Eu não quero. Eu não tenho nada. Não tem nada de proteção. Entendi. Bom, vou usar as brechas que o jogo me dá. Tipo, se eu clicar aqui na mesa. Eu tenho aqui. Sentar-se e bater papo aqui. Então a gente vai sentar e vai bater papo ali. Entendeu? Já que eu não consigo clicar nele e colocar bater papo. A gente usa desse fato aqui que tem como. Clica. Sentar-se e bater papo aqui. Vamos, homem. Não buga, não. Senta e bate papo aqui. Que ele já não tá mais vendo. Meu Deus. Só eu que tô sentando. E eu jurando que eu... E eu jurando aqui que eu tava sendo mega esperto. Ele ficou parado aqui, esse maldito. Se tivesse um... Tentar fazer a apresentação de novo. Vou tentar. Se tivesse um armário aqui, a gente já estaria se dando muito bem. Olha aqui. Apareceu pra exclamar a adoração. Meu Deus. Mas tá chegando gente, viu? Caraca, tá chegando muita gente. E o festival romântico tá na cidade. Eu quero muito desbloquear essa amizadezinha aqui. Pra gente ir junto lá. Muito, 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 muito. Mas eu tenho que ficar babando o ovo dele? Já sumiu. Que saco. Romântico. Elogiar a aparência. Que bom. Porque a gente já tem um tantico ali romântico. Então vai ser fácil. E ele vai aceitar de boa a gente dando em cima dele. Olha aqui. Sentaram juntinhos. Você é um gatinho, viu? Beijar mãos. Meu Deus. Você é um gatinho, viu, Thorne? Desde quando a gente ficou pela primeira vez. Exclamar a adoração. É isso. É um conjuntinho de babação de ovo. Pra que a gente possa ter... Uma coisinha a mais. Aí a gente parte pro evento. Aparece primeiro beijo aqui. Mas eu tô fazendo a sequência. Exclamar a adoração. Elogiar a aparência. Exclamar a adoração. Opa! Opa! Apareceu mais coisa. Comparar-se a Thor. Não? Calma. Vamos clamar a adoração mais uma vez. E deixa eu ver se eu consigo tirar foto com ele. Ainda não. Caraca. A mãe dela tá aqui. O pai tá aqui. O Naoki tá aqui. Mano, vou meter o doido. Vou meter o doido. Primeiro beijo. Vamos dar um beijo. A gente... Ai, meu Deus. Ele recusou. Ah, recusou. Que susto. Ele acabou de recusar alguma coisa, mas recusou do... Do Edison aqui. Meu Deus! É o irmão do Cameron. Irmão, primo, sei lá o que, do Cameron. A cópia do Cameron aqui. É o Edison Prescott. Cameron Prescott. Legal esse nome, né? Enfim. Vamos ver se a gente vai conseguir dar um primeiro beijo aqui, gente. Tomara que ele não recuse. Ela tá feliz. Eu acho que ele não tá romântico pra aceitar. Mas... Se ele aceita, oba, oba, por que não vai aceitar? Um beijinho, né? Boa. Maravilha. Meio caminho andado aqui. Pro festival. Olha lá. Vamos... Vou tentar ir com ele pro festival. Será que eu já consigo algumas outras interações aqui? Pedi pra tirar foto, amigável. Pra eu até ter discutido. Tá... Ainda nada demais. Exclamar a adoração. E... Vou tentar. Vamos. Vamos pro festival? Olha. Viajar pro festival com... Qualquer um menos com ele. Ele não tá... Não tá aparecendo aqui pra mim, não. Eu vou sozinho, então, pra lá. E lá eu tento chamar ele. Já que dá pra eu chamar ele pra minha casa... Acho que dá pra chamar ele pro festival. Ok. Chegamos aqui no festival. Alô... Deixa eu ver se eu consigo chamar ele pra vir. Não consigo. Não consigo. Por que em casa tava dando, gente? Por que em casa tava dando pra eu falar com ele? Que saco. Nossa, gente. Mas meu plano assim... Não deu bom. Não deu bom. Não consigo mandar uma mensagenzinha pra ele. Será que ele vai aparecer aqui? Pode ser que ele apareça aqui também, né? O festival vai até que horas aqui? Eu vou tomar um chá de Sakura. Vou falar... Eita! O nome da... Da... Da Guru é Base Sim, gente. Meu Deus do céu. É que eu botei pra... Eu configurei o MC Comedy Center. Pra ir pegando pessoas da minha... Da minha galeria, né? E aí, às vezes, vai sair uns Base Sim, assim. Que eu uso como Base. Mas tá tudo certo. Antes, um Base Sim bonito. Do que um pessoal todo diferenciado estranho, né? Mas, enfim. Eu quero saber o quê? Constar o Guru sobre relacionamento atual, não. Pedi sabedoria também, não. Eu não vou apresentar essa macadadora, não. Não, eu quero saber... Quero falar sobre... Eu só tenho isso pra falar sobre? Aqui na questão romântica? Ai, que saco, dona Guru. Caramba. Meu aniversário hoje. Tentei fazer o plano pro boy. Vim aqui comigo. Porque todo mundo ia estar aqui na área romântica. E eu não consigo chamar ele. Eu tô cruzando meus dedos pra ele aparecer aqui. Esse homem sempre aparece nos lugares que eu tô... Mas aqui ele não vai aparecer só porque eu quero que ele apareça. O jogo, ele funciona assim. O pior é que, tipo... Eu tô aqui olhando o pessoal pra ver se tem algum famoso, sabe? Pelo menos um aqui pra mim não fazer viagem perdida, sabe? E não tem nenhum. Nenhum. Nenhuma estrela. Duas estrelinhas, nada. Eu vou recolher essas plantas. Vou recolher tudo. Vai que eu preciso usar elas. Eu também posso fazer vídeo de jardinagem com elas. Ai, tô nervoso. Cadê o menino? Maldito. Que raiva. Opa, trava a câmera! Cadê? Meu... Cê tá aqui, lindo! Meu plano não vai por água abaixo. Calma. Amigável. Comparar, perguntar, exclamar, adorar se dar alto. Exclamar, adorar... Vou dar uns beijos nele. Sei lá. Quero fazer com que ele... Não, já sei. Botar ele no grupo. Ai, não consigo. Ele não é meu amigo pra gente fazer grupo, gente. Caraca, gente, deve ter dado um bug. Ou ele resolveu ser muito acessível comigo naquele momento. Porque eu poderia convidar ele pra vir. Tinha primeiro beijo, eu beijei. Agora era pra o quê? Beijar normal. Mas não tem. Elogiar pra... Beijo técnico, beijo suave, beija mão. Como assim beijo técnico? Quero um beijo suave. Meu Deus. Corre lá. Corre lá antes que esse homem vaze. Porque a gente tá começando a ficar fedido. Pra piorar, a gente tá começando a ficar fedido. Tá aqui ainda. E aí, gatinho? Achei que você não ia vir. Toma um negocinho ali comigo. Vamos ver aqui. Beijo de boa. Beijo de boa. Tranquilo. Mano, eu vou ficar então fazendo uma ação romântica com ele. Opa! Parou tudo. Parou tudo. Cliquei nele. Brincar sobre ficarem juntos. Mencionar vibração pra criadora do... Meu Deus. Eu não vou brincar. Vou brincar sim. Será que ele liberou tudo agora? Putz, começou a chover. Jogar pétalas. Meu Deus, eu consigo fazer tudo com ele. Meu Deus. Declarar paixão no calor do momento. Declara. Ele tá animado. Eu quero que ele fique romântico. Consigo formar grupo. Consigo. Consigo. Adicionei ele ao grupo. Maravilha. Você vai vir tomar o barato comigo. Porque eu te quero super paquerador. A gente vai namorar hoje sim. Cadê o treco? Aqui. Antes que acabe esse evento. Aqui. Servi chá de saco em conjunto, moleque. Meu Deus. Vai dar bom. Vai dar bom. Olha, ela tá tomando. Cadê ele? Tá vindo. Ai. Lerdo. É porque ele não anda, né? Ele desfila. Né? Enfim. Mas ele pegou também. Ai. Perfeito. Vocês querem fazer um brinde? Tem como fazer um brinde? Vamos fazer um brinde. Eu tô aqui contando o segredo pra ele. Ele ainda segue animado. Eu não sei se ele tá tomando o negócio ou não. Gente, ele não bebeu esse maldito. Eu vou servir mais um. Pegar aqui mais um. Eu acho que ele deixou aqui em cima da mesa. Que ódio. Pega, homem. É pra você pegar. Eu sei que tá fedendo o lixo aqui. Eu não tomei banho ainda. Calma. Aí, ó. Ele pegou. Ele pegou. Eu não preciso... Não. Eu vou deixar aqui. Se ela quiser pegar outra, ela pega. O importante é ele tomar. Toma. Aleluia. Ele ficou paquerador. Muito paquerador agora, moleque. Perfeito. Beijar pescoço da fama. Beijar o pescoço dele da fama. Como assim? Mentira. Mandar beijo também. Quê? Porque as pessoas vêm. Será? Ah, é uma maneira de eu ir sugando a fama dele? Pedir pra ser namorado. Calma. Já? 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 Ele tá muito paquerador. Ela também... Vou pedir. Vou pedir. Será que eu tô ganhando fama mesmo? Cadê aqui o negócio da fama? Tá subindo aqui um pouquinho. Bem pouquinho, mas tá. Meu Deus. Pedi. Aceitou? Meu Deus. Thorny acaba de se tornar namorado de Julie. É sobre. É sobre. Meu Deus. Meu aniversário, gente. Tem como eu comprar um bolo aqui? Puts. O funcionário tá indo embora? Impressão minha. Não. Pedi comida. Tem bolo? Bolo, bolo, bolo. Um bolo... Não tem, meu Deus. Se eu clicar na mesa, não vai ter co... Não vai. Não vai. Na barraquinha, será que vende um bolo? Pra gente só cantar um parabéns básico. Não tem, gente. Tô ferrado porque eu não fiz um bolinho pra gente comer. Olha aqui, acariciar a bochecha. Tô besta. Declarar amor eterno. Vou fazer tudo que dá fama. Eu vou ter que ir embora. É que vai dar duas horas, eu acho. Duas horas, ela cresce sozinha. Tipo, ah, ela não tá triste. Porque ela tá no meio do objetivo dela, né? O objetivo dela é pegar alguém famoso. Fechou a termina em uma hora. É pegar alguém famoso, nem que passe em branco o aniversário dela. Não tem problema. Acho que ela não ligaria pra isso. Bom, vim pra casa. Obviamente, eu trouxe ele. Eu vou tentar fazer um bolo rapidinho aqui, mas creio eu que não vai dar tempo. Mas vou tentar, vai que... Ai, eu não consigo porque eu não tenho forno. Eu não tenho forno. Esqueci de ser pequeno detalhe, que é super importante. Eu não tenho forno, mas eu compro porque eu tenho dinheiro pra isso. Gente, para tudo. Eu vim vender a minha cadeira de 400 contos que eu roubei no café. E aí, eu encontrei um prêmio. Prêmio Encontro com os Fãs. Por um encontro tão incrível, os Fãs querem dar um troféu belíssimo pra você. Obrigado por sua presença. Mentira, que coisa fofa. Meus Fãs estão me presenteando já. Ai, que lindo. Eu não tenho onde deixar ainda. Vou deixar aqui no chão o meu prêmio. Depois eu boto em algum lugar. Nossa! Amei! Amei. E amanhã a gente vai ganhar mais um prêmio. Vamos ganhar sim. Amanhã a gente vai ganhar mais um prêmio. Vou colocar o forno aqui. Esse é o forno, né, gente? É. Porque se colocar debaixo de fogão, de pia... Ai, ele buga, né? Então, deixa ali mesmo. Vai ficar meio escondidinho. A gente quase não vai ver ele. Ih, gente. Eu tô adorando tanta cozinha, assim. Desse jeito, diferente. Amei. Ela só... Seria perfeito se ela fosse rosa. Se fosse rosa ia ser incrível. Bom, então eu vou aqui fazer o meu bolinho de chocolate. Ai, ela vai fazer xixi na calça, meu pai amado. Entra, homem. Vem aqui. Eu vou gravar. Preciso gravar. Inicia. Calma. Calma. Olha o amadorismo. Não. Vai xixi primeiro. É que não vai dar tempo, né? Inicia a transmissão. Que a gente tem que deixar gravado. Que a gente tá fazendo um bolo. E aí a gente bota pra cozinhar. Principalmente, assim, na nossa gravação. Saiu, torne cinco estrelas. Que é o nosso namorado. A gente tem que fazer um vídeo. Ai, ele tá indo no banheiro. Primeiro que eu, que maldito. A gente tem que fazer um vídeo de casal. Olha aqui, ó. Já tô pensando nas bilhões de possibilidades. Agora, em questão dos outros. Ai, gente. Não deu certo. A gente acabou se afastando com o tempo. E não era nada oficial, assim, né? Nosso namoro com o pessoal. Com os outros. Então, tá tudo certo. Caramba. Ela desistiu, velho. Ela desistiu. Porque ela tá precisando tomar banho. Que saco. Lava a mão aqui. Escova o dente pra ver se dá uma melhorada. Eu não quero que você gaste tempo. Porque você precisa fazer um negócio agora. Você vai crescer. E o outro drone? Gente, eu vi que ele tinha passado por aqui. Deve tá na rua. O drone rosa em algum lugar. Onde? Não faço ideia. Mas deve tá. E olha, deseja que o Thor perguntasse... Perguntar a Thor como foi seu dia. Perfeito. E o outro deseja o quê? Conhecer Cameron. Tá. Cara, convidei pra ele cozinhar junto. Quer coisa mais de casal que isso. Só que o drone desligou lá no banheiro. Olha a oportunidade que eu tô perdendo de gravar aqui um conteúdo incrível pros meus fãs. Mas não tem problema. Olha aqui. Deu tempo de fazer o bolo. Deu tempo. E o bolo é excelente. Oh, ela manda bem na cozinha, viu? Eu não consigo acrescentar. O bolo deve tá no centro. Pera. Aqui, ó. Deixa eu só acrescentar. Vá pra gente cantar parabéns. Rápido. E eu crescer. Nossa, aniversário não foi... Calma. Não. Tem que ligar aqui. Olha se isso não vai sair no Instagram de fofoca. Ela fez uma live onde canta parabéns. Onde tá somente ela e o Thorne. Que é a celebridade de verdade. Cinco estrelas. Ai, não, gente. Ele é quatro. Ele é quatro agora que eu percebi. Mas não tem problema. É, não tem problema. Eu não ia querer também casar com a Claudia Menescal. Não rola. Namorar com a Claudia Menescal. Dei um ranço por ela. Mas enfim. Imagina. Vai sair tudo quanto é canto. Então eu iniciei aqui a transmissão. E toco parabéns aqui. Canta. Só pras elas. Tudo isso aqui, ó. Pensado, galera. Pensado. Milimetricamente. Boa. Boa. Aí, ó. Ele comemorando com ela. Só os dois. Cresceu. Ai, meu Deus. Olha só. Vamos escolher uma aspiração aqui. Que nos favoreça, né? Acho que egocêntrica é perfeito pra ela. É perfeito. Então eu vou colocar aqui. Egocêntrica. Perfeito. Olha, ele vai passar a noite aqui. Perfeito. Deixa eu guardar o meu bolo. Pra não... Pra não estragar. E... É isso. Olha só. O drone tá pegando tudo. Ele é casado. Calca e Tavia. E a gente não tá nem aí. Eu vou... Tentar beber... Tentar ter bebê, não. Oba, oba, contorna. Aí você aproveita e já toma um banho depois, né? Porque você tá fedida. E aí vocês podem dormir. Mentira. Saiu... Saiu que o outro lado é do menino? Do Cameron? Olha. Até sumiu daqui, gente. Poxa, que triste, hein? Foi rebaixado o Cameron. Oficialmente. Até pelo próprio jogo. Meu Deus! O drone tá filmando! O drone tá filmando! O drone tá filmando! Meu Deus! Ela fez de propósito. Ela fez de propósito. Meu Deus do céu, mulher! Tá bom, tudo bem. Sua estratégia de marketing aí... Vai viralizar com certeza essa live. É isso. Bom, gente. Então é isso. Apesar de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o like, comentar bastante, tá? É isso. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!